Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio. Em esse vídeo, o Titio conseguiu fazer sua primeira pulse, demorou bastante e não poderia ter sido com outro tanque que se não o IS-7. Meu grande favorito aí. Estamos no mapa, região dos carvalhos, partidinha 3-5-7 e como vocês podem perceber, não tem artilharia. O que ocorre? Geralmente, quem vem aqui nessa posição são os tanques médios e alguns pesados. O Titio estava indo para lá. No entanto, quando eu vi a quantidade de gente vindo para esse flanco, eu automaticamente desisti. Pediu help, ninguém veio, já procurei fazer o que? Retornar. É muito complicado quando isso acontece, então, o que ocorre? Você tem que tomar a decisão de jogar pela partida e você vai ter que abandonar aí, muitas vezes, algumas pessoas devido à decisão que elas tomaram. Você vim aqui na região dos carvalhos, na parte do rio, com menos de 5 tanques bons, tanques que possuam depressão, tanques que possuam torre, fica muito difícil. Geralmente, o fight vai acontecer aonde? Vai acontecer justamente ali, naquela região do rio, bem aqui. Os tanques ficam por aqui, os outros ficam por ali. Geralmente, quem pula o rio primeiro é quem vence. E, conforme vocês podem ver aí, a gente ficou só com 3 tanques. Tem uma Scorpion que consegue dar um coverzinho atirando daqui, atirando para quem está na parte de dentro aqui desse pântano. Mas, você não pode contar muito com o apoio, porque as pessoas não vão estar gastando HP nela. E já começam a aparecer aí os inimigos. WZ-120 tomou uma pancadona da RHM, tomou mais um tiro meu e ficou aí por one shot. Ainda assim, são 4 tanques contra 3 tanques. E, titio, por estar aqui, o maior risco, é lógico, está sendo de quem está ali embaixo. Aparece aí, o 50-100 tomou um belíssimo combo. E o que ocorre? A RHM já terminou indo para o espaço. RU vem chegando, mas não adianta, não tem muita blindagem. E ele está do lado interno do pântano. Ou seja, ele vai conseguir exportar, mas não vai conseguir ajudar o fight aqui ocorrendo nessa região. E vai aparecendo aí, o RU fez ali um belo papel, foi ali e explotou aquele Ferdinand. Mas fica muito complicado, porque quem está ali no meio do lago, onde tem esse T-54 marcado, vai ter tiro nele fácil. E geralmente é a posição das TDs. Aparece agora Scorpion G. Então, volta a ser 5 tanques contra 2, novamente. Se titio tivesse descido de uma vez, provavelmente eu já teria perdido mais HP do que eu perdi. E com certeza, estaria muito mais ameaçado. Você vê aí, o RU está fazendo um spot, mas é complicado para ele. Podia ter tomado, tirado da Scorpion. E agora, para ele sair dali, fica arriscado. Todo mundo vindo pelo lado de fora, do pântano mais pelo lado do rio. E titio está aqui, mais ou menos, numa posiçãozinha bacana. Estou fazendo isso, porque estou com um tanque, que tem aí uma blindagem muito boa. E como os tanques que estão aí, são do tier 8, tirando o 430, não tem tanto problema assim. Ferdinand me acertou um tiro, que eu não esperava. Mas, você pode ver aqui, a minha linhazinha amarela, se está chegando ali, é porque ele também tem visão em mim. E, como eu estou sendo spotado por quem está próximo, ele consegue muito bem aí, ficar atirando, sem precisar de ser spotado. Sem risco. M49, fica difícil acertar aquela cúpulazinha ali, na distância. E o 430 resolve puxar em cima do RU. E, RU vai terminar sendo penalizado aí, porque ficou preso, não tinha como ele passar. E, Titio, fez o que? Finalizou o 430. Nesse momento, eu fiquei com medo de estar tomando tiro, um combo do Ferdinand e da Scorpion. Por isso, eu não fui para cima do Liberté. Liberté, como tomou um disparo muito grande, Titio sabe que ele está aí por one shot. Ainda assim, agora são quatro tanques contra o Titio. Ferdinand acertou minha track. E, Titio, foi abençoado pela RNG aí. Terminou finalizando. Agora, só são três contra um. E, aquela Alf, ela querendo ou não, ela me dá um suporte. Tipo, a minha preocupação é só quem está à minha direita, e não quem está vindo por dentro do lago. E, Titio assume aqui, essa posiçãozinha defensiva. Utilizo o trilho aí, como parte para proteger aí, o meu lower plate. Minha parte mais vulnerável. E, Titio conseguiu finalizar a Scorpion aí. Gosto muito do IS-7. O pessoal fala que ele é mesmo e não sei o que, mas eu realmente não tenho problemas com ele. Minha tripulação está muito bem treinada. E, olha só que beleza. Titio terminou limpando esse flanco todinho. Ainda assim, a diferença está de 12 contra 7. Então, tem que estar eliminando logo aqui para poder estar ajudando o time ali. Afinal de contas, agora o que sobrou ali? Uma Alf e um TVP. Dois tanques que não possuem blindagem alguma. E, lembrando aí, que eles ainda têm uma 4005 viva. Que é, sim, a minha maior das preocupações. Pode me acertar um belo de um tiro de lado ou algo do tipo e terminar me finalizando. Vou procurando alvo, mas para mim fica complicado. E eu sei que o T-54 sumiu. Ou seja, ele deve estar explotando por algum lugar. Conforme o Titio fez aí, na partida dos 10k de damage do IS-7. Eu gosto de vir por aqui. Quando está mais ou menos nessa parte do jogo. Por quê? Porque eu tenho esse hold down no IS-7. E, cara, esse tiro foi um dos tiros mais mentirosos. E que eu já tive a infelicidade de presenciar. Presenciar, tá? O tiro sumiu. Sei lá onde é que foi bater esse tiro. E tem esse RHM e o T-54. Tem que tomar cuidado. Porque o T-54 termina me furando de lado. Mas não é muito damage. Preferi dar o tiro na 4005. Também não. O RNG trolando o Titio aí. Arrudo. Então, meu medo maior acabou de falecer. 4005. Ainda assim, lá vem o T-54 de novo. Muito corajoso. Você vai ver aí. O RNG trolando o Titio ao extremo. Esse tiro, não sei onde é que pegou nesse T-54. Pra dar esse bounce. Eu tô de APCR. Provavelmente. Pegou na lateral dele alguma coisa do tipo. E deu um auto bounce. Não sei. Que diabo foi isso. E ainda assim. O jogo tá complicado. Afinal de contas. A ALF acabou de falecer. Sobra Titio. Contra um T-34. Uma Air Brasher. E a RHM. Uma Air Brasher. Tá mais ou menos ali pelo meio da cidade. Mas todos os dois. Estão com pouca HP. Eu tô tranquilo. Preservei meu HP. No começo do jogo. E essa é a vantagem de você jogar aí. Mais tranquilo no começo do jogo. Porque se você precisar de carregar o jogo. Você vai conseguir no final. Porque você vai ter um HPzinho ainda. Pra trocar. Diferentemente. Da minha partida de 10k. Do 430U. Que eu fiquei sem HP nenhum. No final. Agora. Titio. Ficou mais tranquilo ainda. Eu sei que o Air Brasher. Tem só 300. De HP. Ele precisa de me dar 3 tiros. Pra me matar. E eu só preciso de um. Pra tá matando ele. Essa pulsa é engraçada. Porque eu realmente não esperava. Na verdade. Eu já peguei muitos tanques aí. Já limados. Eu acho que a coisa mais importante. Que eu fiz nesse jogo. Foi tá. Tomando a decisão. De não descer. O rio ali. Provavelmente. Eu teria morrido. Junto com aqueles outros tanques. E conseguir. Segurar ali. Aquele flanco. Utilizando o Hull Down. Ou seja. Jogando na força do meu tanque. O IS-7. Apesar de ter uma boa blindagem. Se você tiver 5 caras te atirando. Ao mesmo tempo. Pela lateral. Vai ficar muito complicado. Pra você. E agora. O Iron Brasher. Termina. Sendo exportado. Eu vou pra cima dele. E o joguinho. Vai terminar por aqui. E. Gostaria. De agradecer. A todos vocês. Por estar acompanhando. Titio. Nesse canal. E. Se curtiu. Não esqueça. Deixar seu like. No final do vídeo. Isso é muito importante. Pra mim. Tela de score. Vai ficar. Nos comentários. Desse vídeo. E Titio Black. Fica por aqui. Um abraço. Pra vocês. E. Até mais. Pessoal.